A polícia espanhola deteve um suposto pedófilo acusado de sequestrar e abusar sexualmente de pelo menos 5 crianças com idades entre 5 e 11 anos. O homem de 42 anos, que tinha sido já condenado nos anos 90 pela violação de uma menor, foi capturado em Santander após meses de investigações.